Depois de um longo tempo de espera, Salt Park está de volta com uma temporada completa. A 25ª temporada estreou com um episódio bastante normal para os padrões de Salt Park, tivemos as crianças de volta à escola, algumas críticas à pandemia e até uma música muito legal sobre pijamas. Nesse vídeo vou fazer uma análise desse episódio e mostrar algumas coisas que você possivelmente não percebeu. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. O episódio tenta começar o mais normal possível com todas as crianças de volta à escola depois de um longo período de afastamento. O Sr. Gerson começa a sua aula contando para as crianças que estava muito feliz por ter conseguido um novo namorado chamado Rick. Para demonstrar sua felicidade, ele arrasta seu namorado contra sua vontade para a sala e o exibe com orgulho para as crianças. No entanto Rick se sente muito desconfortável com aquela situação e decide ir embora. Assim que ele sai, Gerson recebe uma ligação de Marcos, seu ex-namorado. Aparentemente Gerson não havia esquecido seu ex e desesperado para reconquistá-lo pede ajuda para as crianças, mas confusas nenhuma delas diz nada. O que faz Gerson se encher de fúria e começar a gritar acusando elas de não respeitarem sua autoridade e nem de prestarem atenção em sua aula. O escândalo de Gerson foi tão grande que o diretor PC aparece e depois de ouvir que os alunos não estavam se comportando, os coloca de castigo e os impede de participar do dia do pijama, que era um evento adorado por todos os alunos onde eles poderiam ir com seus pijamas para a escola. Vale ressaltar que até esse momento do episódio nenhuma criança havia falado nada, e se juntarmos isso com a aula totalmente maluca que o Sr. Gerson estava dando, dessa vez o castigo foi totalmente injusto. Sabendo disso todas as crianças da turma ficam revoltadas porque depois de tudo que passaram nos últimos anos, o mínimo que queriam irá se divertir no dia do pijama. Extremamente revoltado com aquela injustiça, Cartman começa a falar para os outros que eles deveriam tomar alguma atitude para se defender daquela grande injustiça. Enquanto isso as meninas tentam contar para o diretor o que realmente havia acontecido, no entanto o diretor diz que não poderia mudar de ideia, pois seu trabalho era tomar decisões e depois apoiá-las por mais erradas que elas fossem, pois só assim conseguiria manter a ordem na escola. Ouvir isso deixa Reder Williams extremamente revoltada. Para quem não se lembra, ela é a garotinha que Cartman tirou a foto peidando no especial post-covid. Furiosa Reder compara aquela situação com a Alemanha nazista e sai da sala xingando. Vendo toda aquela confusão o Sr. McKay aconselha o diretor a voltar atrás com sua decisão, pois o dia do pijama era um evento extremamente importante para as crianças, era como se fosse um baile de gala ou um desfile de moda para elas. No entanto o diretor PC diz que se voltar atrás com sua palavra pareceria fraco e que por isso iria mantê-la até o final. Naquela noite com muito medo de perder o dia do pijama Cartman começa a ter pesadeiros. Ele imaginava o dia do pijama como um grande evento de moda, onde crianças desfilavam em tapetes vermelhos, usavam pijamas extravagantes, vários fotógrafos ficavam tirando fotos delas, e todos ficavam rindo dele por não usar pijama. Nesse sonho vemos alguns personagens sumidos, como o Raid Turner a ex-namorada de Cartman, Kip Drord e o garoto que ninguém queria ser amigo no Facebook, duas das crianças góticas, e tem até uma garota que é igual a filha de Cartman do especial Poskovic, só que com o cabelo de uma cor diferente. Depois de ter esse pesadelo Cartman começa a gritar de medo, o que deixa sua mãe muito preocupada, e por isso no outro dia ela liga para o diretor e tenta convênci-lo a deixar Cartman usar pijama na escola. No entanto o diretor não muda de ideia, e por isso ela resolve se juntar com os outros pais e divulgar tudo na imprensa. Depois disso um repórter vai até a frente da escola e faz uma reportagem falando em alemão e dizendo que o lugar parecia a Alemanha nazista. Ele também explica que vários adultos da cidade passaram a usar pijamas para demonstrar solidariedade com as crianças. Em seguida vemos uma sequência musical mostrando os adultos da cidade usando pijamas no seu dia a dia, enquanto dançavam uma música sobre pijamas. Para minha surpresa essa música não foi inventada por South Park, ela é uma música infantil que existe no mundo real. Ela se chama Pijama Time e está disponível no Youtube para quem quiser escutar. A alegria dos adultos usando pijamas não durou muito, pois logo começou um grande conflito desnecessário que terminou envolvendo polícia e crimes, pois existia um grupo que defendia que todos deveriam usar pijamas em apoio às crianças, e também existia outro grupo de pessoas que se recusavam a usar pijama. Isso foi claramente uma sátira inspirado nos conflitos reais entre as pessoas que defendiam o uso da máscara para prevenção da Covid, contra as pessoas que se recusavam a usar máscaras. Devido a toda essa revolta do pijama, o diretor PC começou a ser atacado pelas pessoas, e por isso no outro dia desesperado ele pede a ajuda para Wendy. Ele admite que tomou a decisão errada, mas se disser isso para os outros pareceria fraco, e por isso ele diz que é obrigação da Wendy juntar todos de sua turma, e convencer o Sr. Gerson a pedir para que todos participem do dia do pijama. Com isso depois da aula, todas as crianças se reúnem no porão da casa de Cartman para tentar encontrar uma solução para seu problema. Barir sugere que eles comecem um tiroteio na escola, Crack sugere que eles queimem a cafeteria, Jimmy sugere que eles espalhem cocô nas janelas da escola, e Wendy sugere que eles se juntem e apenas peçam desculpas para o Sr. Gerson mesmo sem terem feito nada de errado. Surpreendentemente Cartman concorda com Wendy, dizendo que esse era o plano diabólico que eles precisavam. No outro dia todas as crianças estavam prontas para colocar seu plano em ação, no entanto o Sr. Gerson aparece muito feliz e conta uma longa história de como ele resolveu todos os seus problemas com seu namorado Rick. No entanto Barir acaba dormindo no meio da explicação, o que deixa Gerson muito bravo, e quando ele se dá conta de que nenhum dos alunos prestou atenção em sua história, ele surta novamente e começa a gritar, o que estraga completamente o plano das crianças. Então o dia do pijama finalmente chega, e o repórter aparece para fazer uma nova matéria, mas dessa vez vestido de nazista, falando alemão, atirando e assustando as crianças. Vendo toda aquela confusão o diretor PC entra em desespero, e chorando ele diz para Wendy que iria permitir que a turma dela usasse pijamas, e mais tarde ele também iria pedir demissão, pois achava que ninguém mais iria respeitá-lo depois de voltar atrás em sua palavra. Ouvindo isso o Wendy tem uma conversa inspiradora com o diretor, tentando convencê-lo de que ele não perderia ao respeito se admitisse que errou, e durante essa conversa o diretor consegue encontrar uma solução para seus problemas. Ele anuncia que aconteceu uma confusão, e que aquele não era o dia do pijama, mas sim o dia do oposto, e que por isso todos poderiam fazer o oposto do que foi pedido. Com isso todos na escola vestem pijamas e começam a dançar. Cartman veste seu pijama de dinossauros. Estão um de Terrance e Phillip, e quem lhe veste um do Scooby e Douro? E o pijama de Caio ficou meio difícil de identificar, porque estava muito longe, mas me parece também ser do Terrance e Phillip. Se chegou até aqui não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. Tchau! 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 Tchau!